Pela primeira vez, o país adquiriu veículos equipados com sistemas de refrigeração projetados para armazenar vacinas. Cada veículo tem a capacidade de conservar aproximadamente 850 litros de vacinas. São, no total, 22 viaturas entregues ao Ministério da Saúde pela Agência de Cooperação Internacional do Japão. Espera-se que, com estas viaturas, se revitalize a conservação e a administração de vacinas. As viaturas foram entregues no âmbito de reforço às medidas de combate à Covid-19. Entretanto, uma vez reduzido o impacto da doença no país, os recursos poderão ser usados para a prevenção e combate de outras doenças, segundo avançou o embaixador do Japão. As viaturas podem conservar vacinas por 8 horas de tempo.